Tudo bom pessoal? Continuando aqui na estrada para Pasadena, eu vou passar agora aqui em Newcastle antes, depois eu vou para Pasadena Vamos continuar nesse vídeo aqui, como eu disse para vocês no vídeo anterior, estou com a mesma roupa, mas não é porque eu só tenho esta roupa na minha vida Eu tenho outras, mas é que eu estou gravando vários nessa viagem que vai ser um pouco mais longa, que vai dar mais de uma hora dirigindo Então eu já quero aproveitar e gravar vários vídeos, porque realmente meus horários estão insanos, eu tenho trabalhado aqui 12, às vezes 14 horas por dia para deixar tudo em ordem Então tem sido super apertado para gravar vídeo, mas eu vou trazendo aqui para vocês Já aproveito para dizer, possivelmente devo estar no Brasil em outubro, quero ir para o Brasil em outubro para fazer um ciclo de palestras Eu vou dizer para vocês depois as datas, onde a gente vai fazer, vai ser super apertado esse período, porque eu quero ir para a Flórida, que eu tenho um trabalho para resolver Depois eu vou para São Paulo, vou ficar em alguns dias no Brasil, vou para Portugal, que eu preciso resolver uma coisa lá por 3 dias, depois eu volto para cá Então eu devo ficar uns 15 dias no total viajando, então vai ser super apertado esses tempos de palestras no Brasil Mas vamos aproveitar aí para encontrar todo mundo, falar com as pessoas, eu vou dizer depois quando vai acontecer, certo? Mas vamos lá, vamos falar sobre visto L1 Muitas pessoas têm perguntado para a gente sobre a questão do visto L1 E nesse momento eu quero dar algumas dicas para quem está pensando em aplicar esse tipo de visto Vamos lá, primeiro para quem não sabe, o visto L1 é a transferência do sócio, gerente, gestor, administrador ou cargo de confiança De uma empresa brasileira ou em outro lugar do mundo, para sua filial subsidiária ou coligada nos Estados Unidos É um visto muito utilizado por multinacionais, principalmente por causa do controle que ele tem na mão dele Eu falo isso sempre para os meus clientes, é muito comum as multinacionais transferirem os seus executivos, os seus gerentes Mas utilizando o visto L1, porque o visto L1 ele traz para a empresa uma situação de controle muito grande Essa pessoa fica literalmente na mão da empresa, ela não vai para outra, mesmo que ela receba outra proposta de trabalho Para um outro lugar, para uma outra empresa, ela não vai sair da empresa porque ela não pode fazer isso Então ela vai manter os vínculos ali e a empresa fica tranquila com relação àquele empregado Mas muitas pessoas utilizam também essa empresa ou esse visto através da empresa Para fazer a transferência de si próprio para os Estados Unidos Era muito comum até 2018, 2019, muitas pessoas utilizarem as empresas brasileiras As estruturas das empresas brasileiras para fazer a transferência do dono da empresa para os Estados Unidos Para que ele pudesse empreender Mas o que a gente tem visto? Hoje, os consulados quando fazem análise desses processos, eles têm sido extremamente criteriosos Para olhar qual é a estrutura da empresa brasileira e qual é a estrutura pretendida da empresa americana Ou seja, se você está usando esse visto especificamente para se transferir e esquecer a empresa brasileira Ou ter um visto nos Estados Unidos e deixar quieto a coisa rolar Esquece, porque se isso não vai acontecer mais Antigamente, a flexibilidade para aprovação de um L1 era muito mais tranquila do que ela é hoje E se você não tiver uma estrutura boa no seu país de origem, seja Brasil, seja qual for E montar uma estrutura também muito boa nos Estados Unidos Fatalmente o L1 vai ser negado Então hoje eu tenho dito para as pessoas, se você não tem pelo menos 10, 12 funcionários no Brasil E não tem intenção de contratar pelo menos uns 5, 6 funcionários nos Estados Unidos Não arrisca o L1, o L1 vai ser, realmente vai ser negado nesse sentido A gente tem visto a peneira ser extremamente fina e as pessoas acabam gastando dinheiro Sem a necessidade de fazer Busca um outro visto, muitas vezes o empresário brasileiro Ele tem aí 10, 12, 15 anos de experiência como empresário Cada um é B2 para ele na categoria International Entrepreneur Não precisa necessariamente focar no L, ficar ali em cima do L Se você tem uma boa estrutura, o L é um excelente visto Se você não tem essa boa estrutura e não pretende fazer um investimento de valores maiores Para que mantenha essa empresa nos Estados Unidos E traga a real possibilidade de você poder empreender nos Estados Unidos Vá por um outro caminho, porque realmente o L não vai atender as suas expectativas Certo? Grande abraço a todos Fiquem com Deus Deixa aqui embaixo o seu comentário Muito obrigado Abraço